Olá vamos ver o vídeo de hoje da Jéssica Jones, a melhor versão dela foi a Lias de novembro de 2001 do Michael Mago Mendes e Marcon Ardus, o nome dela é a Jéssica Jones ela é estudante da Marta Art Harko e vai ver igual de Peter Parker ela tem uma queda estabilidade quando ela é embutida pela anha e radiada ela tenta focar com ela naquele momento, ela leva para a fugida de humidez porque ela reage a picada da anha em gás para a Daisy, Daisy não ouve a sua chef de honestagem no caminho da casa que se o calculou de um combo militar que a transportava com o químico radiativo sua família é morta, ela passava vários meses e como acordar ela com a caderno de homofonato e a adotava pela família Jones a exigência de exposição a rotação e inclusive o superfúrgico em voo a habilidade de imitado em voo o esposa do divo da Jéssica é matricular novamente na escola onde ela é condenada ao o taxismo, possuído com a colega de classe mas a gente fala de uma pessoa a gente diz que é uma alma gêmea que também me deu sua família e me deu sua família a confundir a exigência gentil a gente ataca a mensagem de uma vida a gente não sabe a gente vai dizer que é uma cidade a gente vai inspirar a subidade de um fim de expositivo aí ela vai tentar um hominpoobla então é um dos vilões dela principais vai ser o hominpoobla e ela vai vivem a matar domandora usando o ninho 2 Ela vai se casar com o Nukid, ela vai ter uma filha, ela vai ter uma filha, ela vai ser uma filha do fêmio de ferro, ela vai ser uma filha de fêmio. Essa é a filha da senhora e essa é a filha da senhora, eles vão também assim. Ela vai ser um dos personagens que vai votar, tá? Então ela, então ela, então ela foi uma, a Skull, né, Skull, você gostou dela? Então ela tava como, depois ela voltou e depois vai ter uma, 2011 presente, tá? Então a gente vai falar sobre as habilidades, tá? Galera, ela é um personagem meio antigo, não antiga, ela insula na Marvel Max, né? É... É... Poder de habilidade de sala, ela vai ter força e durabilidade humana, fator de cura, celerado, vai abrir combate com o maior corpo, resistência bisiônica, voo, detetive, resistência, outras menções. Ela vai ter a sua sobrevisa aí, né, na Netflix. Aqui está o Hartler. Tem o Hartler, né? O BSC também. E vai ter que lá, videogames. Marvel Tooth Night, Marvel Tooth Night, Marvel Tooth Alliance, Lego Marvel Avengers, Marvel Tooth Academy, Marvel Reels, Marvel Postcast, Marvel Stick Force, Marvel Tooth United States, Marvel Europe. Então, isso é uma leve, deixa o like, né, se inscreva no canal. E eu tiver um link de notificação, se inscreva no canal. E eu tiver um link de notificação, se inscreva no canal. Ah, e teve um link... Teve uma época também da série de televisões. Figura Marvel Legends. Marvel Legends da série. E fogo pop também. Mas... Ela... 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 Como ela fica em 2001, Ela... Não tem muitas aparições em animações, né? Também... Além da série... Além da série... Se não fosse a série... Eu não ia conhecer ela. Porque se eu não ler esses quadrinhos também dos invenções... Não dos invenções... Da Marvel. Ela... 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 Ela vai colocar bem na hand dele, né? Deu as vingas 2, que ela vai ter... Que ele assume lá em dois mil... Pouco. De novo vingas 2, tá? Então ele vai assumir essa hand. Vai conseguir, né? Deu as galera. Tchau. 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 Tchau.